Música O processo de investigação da membro polícia na UALU finaliza no entrega ao Ministério Público. Assunto ne declaro se porta-voz, Benitele Superintendente de Cefi Polícia Armando Monteiro, base jornalista terça-semanane e a quartel geral Benitele Caicoli. Armando Monteiro informa que a membro polícia na UALU neberreta a suspensão, a fonte José Bernardo de Jesus, mate e a sela de detenção comando Benitele Dili, e a loram ida a fula em setembro, Tinangné e a comando do município Dili. Da Dauné, a equipa finaliza o processo de investigação no entrega ao relatório do Ministério Público onde o processo atuído pela justiça. Eu repito a fila falha, caso o Idané, depois do acontecimento do comando geral da Benitele, que está tecnicamente investigação no órgão neutro da Macalá, no psíquico Macalá, no PNT, mas a equipa integrada, onde a investigação rematou não, não apresentou não, e está reino. Mas é o processo de julgamento. E está reino, e o resultado também é o processo de investigação internal em Bema, composto mais do PNT, acompanhamos o PDRG, tanto nós em São Ciracelo, e finaliza a tiauna, e a semana, e Daniel Arran, não apresentou não para o Ministério Público, não dá nem titular para o processo. Membro do PNT, Linaimual, uneberreta suspensão, se comando geral, composto, se inspector AES, inspector MES, inspector AQI, sargento LS, agente TV, agente FADA, agente AAM, no agente TDTP, Laura Xavier Marito da Costa, Giamen. E aí